O roteiro já é conhecido. Com perfis falsos nas redes sociais, homens se passam por estrangeiros, falam em casamento e prometem enviar presentes. Depois, pedem dinheiro para liberar produtos na alfândega e simplesmente somem após receberem dinheiro. Apesar dos inúmeros alertas para o chamado golpe do amor, o número de vítimas só cresce no país. Parecia o companheiro perfeito um conto de fadas. Ele é muito meigo, amoroso, ele fala coisas bonitas. O relacionamento com o suposto engenheiro civil americano começou há quatro meses pelas redes sociais. As conversas logo migraram para mensagens intermináveis pelo celular. O homem, elegante e gentil, até mandou da Califórnia uma caixa de presentes, onde estava também o anel de noivado, despacho devidamente documentado. Ele filmou um vídeo, tinha uma bolsa, duas sandálias de couro, de marca, tinha muita joia e dinheiro. Mas para pagar a taxa de entrega na alfândega, a empresa transportadora cobrou 2.700 reais. Eu me senti culpada, eu sei que eu caí num golpe. Ela acabou sendo convencida pelo suposto namorado a pagar o boleto. E depois, mais uma cobrança da empresa, dessa vez superior a 9 mil reais. No escâmer, ou mais conhecido como golpe do amor, o principal alvo são mulheres, que representam cerca de 80% das vítimas, segundo a alfândega da Receita Federal. A prioridade dos golpistas é identificar e se comunicar nos perfis das redes sociais com aquelas mulheres que demonstram mais fragilidade emocional, presas fáceis de serem convencidas. Essa outra mulher também conheceu esse pretendente inglês numa rede social, mas foi alertada por outras vítimas que se tratava de um golpista. Primeiro assim, uma semana, já dizia que me amava, que me gostava de mim, estava apaixonado. E depois apareceu também várias mulheres e cada uma me falava a mesma coisa, que ele era um golpista. Em média, a Receita Federal recebe cinco ligações por dia de pessoas querendo confirmar a retenção de uma encomenda. Este auditor explica como evitar golpes assim, com uma simples checagem no site. Clicando ali, ela vai conseguir buscar a sua remessa, através do código que há da remessa e o seu CPF. No site da Receita, ela tem, no mesmo local, o nome de todas as empresas que operam, que estão autorizadas a operar no Brasil, e ao lado, há o link do site da própria empresa. E denunciar o caso em delegacias especializadas, para que outras pessoas não sejam vítimas. Mas, para a maioria, difícil reparar o prejuízo, a desilusão de ter sido enganada e ver o sonho virar caso de polícia. A decepção de eu ter deixado alguém fazer isso comigo, eu não confio mais em ninguém. No r7.com, você vê uma entrevista exclusiva com um psiquiatra, explicando que não são só as mulheres que podem ser vítimas deste tipo de golpe, como você acabou de ver na reportagem. Acesse lá!